A produção rural, um dos pilares da economia do Estado e do país, e também a infraestrutura dos municípios ganharam um reforço de peso nesta última semana. O governo gaúcho entregou 576 máquinas e equipamentos agrícolas para 336 cidades, beneficiando todas as regiões. A solenidade ocorreu no pavilhão internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre as autoridades estavam o governador José Ivo Sartori, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odassir Klein. Celebramos o resultado de uma ação conjunta entre bancada federal, senadores, governo federal e governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto também com os municípios do nosso Rio Grande, que serão beneficiados. São mais de 70 milhões investidos, sendo que eu tenho que chamar a atenção que quase 90% das máquinas e equipamentos que vão ser destinadas aos municípios do Rio Grande do Sul. 576 máquinas para os municípios do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, elas simbolizam também a oportunidade para uma retomada, uma injeção de ânimo que nos motiva.